Olá, meus amores do nível 1! Estou aqui mais uma vez para gravar essa videoaula para vocês. E eu fico, ó, contente demais com esse momento. Crianças, hoje é quinta-feira, não é? 25 de junho. E hoje nós iremos começar a nossa aula fazendo uma oração bem legal, uma oração bem divertida e alegre ao Senhor. Porque vamos começar a nossa videoaula colocando Deus à nossa frente, não é, crianças? Como tudo que nós iremos fazer, Deus deve estar sempre presente, tá bom? Então vamos juntar nossas mãozinhas, essas mãozinhas santas que Deus deu para vocês, não foi? E vamos agora elevar os nossos pensamentos ao Senhor, tá bom, crianças? Olha lá! Papai do Céu, te agradecemos por mais um dia em que o Senhor se faz presente. Papai do Céu, abençoa, proteja toda a nossa família, porque nós te amamos muito, Senhor, e precisamos de ti na nossa vida. Amém? Amém, crianças? Se Jesus é seu amigo e ele está sempre contigo, se Jesus é seu amigo, bata palmas. Se Jesus é seu amigo e ele está sempre contigo, se Jesus é seu amigo, bata palmas. Manda beijos, bata palmas, bata palmas. Se Jesus é seu amigo e ele está sempre contigo, se Jesus é seu amigo, bata palmas. Se Jesus é seu amigo, bata palmas, bata palmas. Bata palmas, bata palmas, bata palmas. Dizem legal, legal, mandando beijos. Ah, quem aqui é amigo de Jesus? Eu! Somos todos amigos de Jesus. Nós já fizemos a nossa oração, já cantamos a musiquinha de Jesus, pois agora vamos iniciar a nossa videoaula feita e preparada especialmente para vocês, crianças. Pois olha lá, nós já relembramos a família silábica da letra G, não foi? G de que? Ai, cheio de gato, de galinha, de gelo, de gola, de guloso, de girafa. G também de gracilene. Muito bem, pois agora vamos juntinhos praticar leitura de palavras também com a letra G e letrinhas que vocês já conhecem, porque nós já estudamos, tá bom? Olha lá, primeira palavrinha que a tia trouxe hoje, olha lá. Nós temos aqui a palavra ga-do, ga-do é a nossa primeira palavra de hoje. Vocês conseguiram identificar a letra G, a letra A, a letra D e a letra O. Todas elas juntinhas formam a palavra ga-do, certo, crianças? Vamos agora para mais uma leitura de palavras? Eu tenho aqui o nome de uma pessoa, olha lá. O nome dessa pessoa, como é o nome dessa pessoa? Vamos descobrir juntos? Ai, vocês me perguntam, tia, mas tem um G que está diferente? Gente, sim, porque essa letra G aqui é a letra G maiúscula, não é, crianças? Então, ela é escrita, ó, para começar o nome de uma pessoa, na escrita do nome de uma pessoa. E vamos colocar agora, olha lá, a nossa leitura em prática. Temos aqui, ó, o G e o A, que vai ficar o quê? Ga. Já sabemos que aqui é o ga, e vamos agora para o bi. O B e o i, bi. Ah, vocês já sabem que é o ga e o bi. Vamos juntar? Ga, bi. Ga, bi. Olha lá, formou que nome, crianças? Ga, bi. Super fácil, não é? Olha como ler pode ser super divertido e muito fácil. Vocês conseguiram ler a palavra ga, bi. Gabi. Pois agora, vamos tentar ler essa palavrinha? Eu vou dar uns segundinhos para você tentar ler em casa, tá bom? Olha lá. Pronto, vocês tentaram? Pois olha lá, vamos juntinhos tentar novamente. Olha lá. F e o i vai nos dar o quê? O som do fi. Fi. G e o A, ga. Você já sabe que esse é o fi e esse é o ga. Fi, ga. Figa. Ah, vocês leram a palavra? Figa. Muito bem, crianças. Parabéns para vocês. Vamos agora para a próxima palavrinha. Olha lá, crianças. Essa daqui é a palavra gi, bi. Gi, bi. Observem o som do G quando se junta com o I. O som muda, não é, crianças? A letra G passa a ter o som do J. Gi, gi, bi. B com I, bi. Gi, bi. Ok? Próxima palavrinha. Olha lá. Ah, olha lá. Super fácil. Vê se vocês conseguem ler também essa palavrinha em casa. Vou dar cinco segundinhos. Certo, crianças? Vamos tentar agora ler comigo. G com I. Gi. G com A. Ga. Gi, ga. Gi, ga. Olha lá. A palavrinha gi, ga. Vocês gostaram? Super divertido, não é? E temos agora a última palavrinha da nossa leitura. Olha lá. Gu. G com U, gu. E o G com A. Ga. Ficou como? Gu, ga. Guga. Você observou a letra G? Ela está escrita com letra maiúscula, não é, crianças? Porque nome de pessoa. Então, que palavrinha é essa? Gu, ga. Guga. Vamos agora rever todas as palavrinhas que vocês conseguiram ler, tá bom? Guga. Giga. Olha lá. Giga. Gibi. Gi, bi. Fi, ga. Figa. Temos também, olha lá. Gá, bi. Gá, bi. E temos... Gá, dó. Gá, dó. Ok, crianças? Olha lá como foi legal fazer a nossa leitura da letra G com as palavrinhas e outras letrinhas que vocês também já conhecem, não é? Pois muito bem. Vamos agora relembrar também as formas geométricas que nós já estudamos. E nós iremos sempre estar relembrando o conteúdo das formas geométricas, tá bom? Nós temos quem? O triângulo. O triângulo tem quantos lados? Olha lá. Tem quantas pontinhas? Uma, duas, três. Três, três pontinhas tem um triângulo. E o triângulo lembra o quê? O chapéu de um palhaço, não é? Esse é o triângulo. Qual é a cor do nosso triângulo? Acertou quem disse verde, não é? O nosso triângulo é o verde. Temos também outra forma geométrica. Quem é, crianças? Muito bem. Nós temos o círculo. Olha lá o círculo. Ele tem pontinhas? Não. Ele tem ladinhos? Não tem. Ele é todo redondinho. Vamos fazer o círculo no ar? Olha lá. O círculo bem redondinho. Olha para a sua casa. O que tem na sua casa que lembra um círculo? Procurem e diga para seu orientador. O que tem na sua sala? Onde você está nesse momento? Tem algum objeto que lembra um círculo? Hum, muito bem. Diga para seu orientador, tá bom? Círculo. Observe o que tem na sua casa que lembra um círculo. Vamos agora para a próxima forma geométrica. Quem é esse nosso amiguinho aqui? Um quadrado, crianças. Um quadrado tem ladinhos? Tem ladinhos. Tem cantinhos também? Tem cantinhos. E todos os lados do quadrado são iguais? São, são iguais. Vamos ver quantos lados tem o quadrado? Um, dois, três, quatro. Quatro lados iguais. E esse é o quadrado, não é, crianças? Vamos falar quadrado. Qual é a cor desse quadrado? Muito bem. Laranja. Laranja é a cor do nosso quadrado. E nós temos também, olha lá, o outro amiguinho aqui. Qual é a cor do nosso amigo? Azul. E como é o nome dele? Retângulo. Retângulo. Vamos lá? Retângulo. Como é a forma geométrica da porta da sua casa? Lembra um retângulo? Hum, muito bem. Lembra um retângulo. O celular da mamãe, do papai, de quem está pertinho de você? Lembra um retângulo? Ah, pois vocês já observaram que as formas geométricas, elas estão presentes em todos os lugares, não é, crianças? Em muitos objetos que nós olhamos, nós conseguimos identificar alguma forma geométrica. Então, que as formas geométricas estão presentes em todos os lugares. E quando elas se juntam, elas também conseguem formar muitos desenhos legais. Olha lá. Se eu colocar um triângulo em cima do retângulo, eu vou conseguir construir o quê? Uma linda casinha, não é? Se eu colocar um círculo, vai ficar, olha só, o rostinho bem legal com o chapéuzinho em cima, não é, crianças? E se eu usar o retângulo também e fizer isso aqui, vou formar um microfone, não é? Então, que as formas geométricas, elas formam várias coisas bem legais, certo, crianças? E olha lá, para nós conseguir agora falar algo bem legal das festas juninas, eu trouxe para vocês uma história bem legal envolvendo algumas formas geométricas e nós vamos agora ouvir uma história bem legal e você em casa vai participar junto comigo, tá bom, crianças? Atenção para a história que eu irei contar, tá bom? Ah, era uma vez um quadrado vermelho. Ah, um papel que tinha o formato de um quadrado. Esse quadrado resolveu passear para conhecer as festas juninas de todos os lugares, pois ele ficou sabendo que a festa junina é uma festa muito animada, de boa, divertida, alegre, colorida e colorida. E o quadrado ficou curioso para conhecer as festas juninas. Foi então que ele começou a viajar, viajou para os lugares e viajou e de repente encontrou outro quadrado amarelo. Olha lá, encontrou outro quadrado amarelo. E o quadrado amarelo perguntou, quadrado vermelho, para onde você vai? E ele disse, eu irei passear por muitos lugares, vou conhecer as festas juninas de todas as regiões. E o quadrado amarelo respondeu, ah, mas eu posso ir com você? E o quadrado vermelho disse, sim, lógico que sim. E os dois foram passeando para longe e o vento foi levando o quadrado amarelo e o quadrado vermelho. De repente, algo aconteceu. Eles se transformaram em triângulos. Eles se transformaram em triângulos. O que será que aconteceu? Uma mágica, uma mágica da lua, das estrelas, transformaram eles em triângulos? Será, crianças? Pois, muito bem, eles se olharam e falaram, nossa, você agora é um triângulo. E você também é um triângulo. E de repente, eles ouvem uma música. E começaram a dançar. E eles ouviram aquela música e ficaram admirados. Nossa, realmente existe muita alegria na festa junina. E quando eles foram ao encontro da música para saber o que estava acontecendo, como era essa festa junina, algo novamente aconteceu. Olha lá, eles se juntaram e juntos eles se transformaram em um lindo balão colorido de festa junina. E eles foram juntinhos subindo, 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 subindo lá para o alto, até chegar pertinho das estrelas. E o balão foi subindo, subindo e subindo. O balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, São João, acende a fogueira do meu coração. O balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. O balão vai subindo, vem caindo a garoa. Então, crianças, olha lá, o balão se transformou em uma linda tradição junina, que é o balão colorido. E foi subindo, 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 até chegar no céu. Certo, crianças? E essa é a história do balão. E nós usamos quais formas geométricas? Os triângulos e os quadrados. Quadrado vermelho, quadrado amarelo, triângulo amarelo, triângulo vermelho. Certo, crianças? Por hoje é só. Beijo bem gostoso e até a próxima aula. Vamos lá, crianças?